Quero seu amor agora, uma saudade depois, seu carinho pela vida afora, antes que o fim, para entre nós dois, quero sua companhia, caminhar na mesma direção, é certo que um certo dia, a vida nos separe, em alguma estação, quero flores sem vida, seu sorriso a mim, iluminar, as lágrimas se despedidas, não estarei por perto, para enxugar, eu quero viver a vida, quero flores em vidas, colhidas no jardim do amor, eu quero viver a vida, quero flores em vidas, colhidas no jardim do amor, o nosso amor. Quero flores sem vida, seu sorriso a mim, iluminar, as lágrimas se despedidas, não estarei por perto, para enxugar, eu quero viver a vida, quero flores sem vida, colhidas no jardim do amor, eu quero viver a vida, quero flores em vidas, colhidas no jardim do amor, o nosso amor. O nosso amor O nosso amor Cada sorriso uma volta, lembranças do meu coração, sentados no sofá da sala, Falamos da nossa paixão, planto em duas palavras, sempre, no campo é nossa canção, memória de um filme de amor, que terminou em traição. Pegue todos os CDs, pegue nossos livros, as fotografias, joga fora no lixo, Leve suas roupas, o quadro da sala, sua liberdade, leve nossa mala, Fico no vazio imenso desse apartamento, vou te arrancar do meu pensamento, Me deixo sozinho, eu e o violão, vou te deletar do meu coração. Ainda sorriso uma volta, lembranças do meu coração, sentados no sofá da sala, Colhamos da nossa paixão, eu digo as palavras certas, eu canto a nossa canção, Memórias de um filme de amor, que terminou em traição. Pegue todos os CDs Pegue nossos livros Nas fotografias Jogue fora do lixo Leve suas roupas O quadro da sala Sua liberdade Leve nossa mala Fico no vazio imenso Desse apartamento Vou te arrancar do meu pensamento Me deixo sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Pegue todos os CDs Pegue nossos livros Nas fotografias Jogue fora do lixo Leve suas roupas O quadro da sala Sua liberdade Leve nossa mala Fico no vazio imenso Desse apartamento Vou te arrancar do meu pensamento Me deixo sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Do meu coração Você me vira a cabeça Me tira do sério Destrói os planos que um dia eu fiz pra mim Me faz pensar por que a vida é assim Eu sempre vou e volto pros seus braços Você me quer de verdade No fundo eu sou Sua vaidade Eu vivo seguindo os seus passos Eu sempre estou preso em seus laços Mas só você me chamar Por que você não vai embora de vez? Por que você não vai embora de vez? Por que não me liberta dessa paixão? Por que? Por que você não diz que não me quer mais? Por que não deixa livre o meu coração? Mas tem que me prender Tem que seduzir Mas só pra me deixar Rolando por você Só pra ter alguém Que vive sempre ao meu dispor Por um segundo de amor Por que você não vai embora de vez? Por que não me liberta dessa paixão? Por que? Por que você não diz que não me quer mais? Por que não deixa livre o meu coração? Mas tem que me prender Tem que seduzir O som pra me deixar Rolando por você Só pra ter alguém Que vive sempre ao meu dispor Por um segundo de amor Mas tem que me prender Tem que seduzir O som pra me deixar Rolando por você Só pra ter alguém Que vive sempre ao meu dispor Por um segundo de amor Mas tem que me prender Mas tem que me prender Tem que seduzir O som pra me deixar Rolando por você Só pra ter alguém Que vive sempre ao meu dispor Por um segundo de amor Talvez daí Ela já tá falando Que tá de saudade Tá me procurando Aqui a porta Ela tá encostando Sabe que sou louco E sem coração Mas quando ela liga Eu vou agitar Eu vou voar Na localização Hoje vai ter festa No colchão Mas ela só Cidade inteira Não fica comigo Porque eu sou Seu esquema preferido Porque eu sou Seu esquema preferido Ela dispensa Balatas, amigas Pra ficar comigo Porque eu sou Seu esquema preferido Porque eu sou Seu esquema preferido Mas eu sou Eu sou Os meus mais eves dozinhos E eu sou que eu sou Seu esquema tiver a coração já se que eu rista E tá de saudade, tá me procurando Aqui é porque ela tá engordando Sabe que eu sou louco e sem coração As bandas, ela liga e eu dou atenção, né bebê? Eu mando mais a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa maladas amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Elas pensam ao lado das amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Quero seu amor agora E não assalto a ti depois Seu carinho pela vida fora Antes que o fim Para entre nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe Em alguma estação Quero flores em vida Seu sorriso a mim iluminar As lágrimas se despedidas Não estarei por perto Vai nem chocar Eu quero viver na vida Quero flores em vidas Colhidas no jardim do amor Eu quero viver na vida Quero flores em vidas Colhidas no jardim do amor Do nosso amor Quero flores em vidas Quero flores em vidas Seu sorriso a mim iluminar As lágrimas se despedidas As lágrimas se despedidas Não estarei por perto Para entre nós Eu quero viver na vida Eu quero viver na vida Quero flores em vidas Colhidas no jardim do amor Eu quero viver na vida Quero flores em vidas Colhidas no jardim do amor O nosso 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 amor